Cadê o flash do seu celular? Não presta não, não presta. O que não presta, por quê? Tem que tirar a capa. Helena, a cobra aí. Ah, meu pé tá enchendo isso mesmo. Vai pra dentro, Helena. Tá? Agora ele vai. Solta ele aqui. Agora ele vai embora. Vai, Laura. O cabelo não mato. Isso aí. Vai. Pronto. Vai embora. Vai embora. Ótimo. Obrigado.